Nossas Crianças Autor Alexandre Garcia para o Jornal O Globo em 4 de outubro de 2017 O volante Gabriel do Corinthians foi suspenso por dois jogos por causa de um gesto obsceno feito para a torcida do São Paulo. Ele puseram a mão sobre a parte da frente do calção entre as pernas. Fico me perguntando se seria arte na mesma cidade quando aquela mãe induziu a filhinha a tocar num homem nu deitado no chão. Em Jundiaí, a alguns quilômetros dali, um pai de 24 anos foi preso por estar fumando maconha no carro de vidros fechados com seu bebê de uma semana deitado ao lado. Fico me perguntando por que estava aberta para crianças uma exposição em Porto Alegre que mostra um negro com pênis de um branco na boca enquanto outro branco o penetra por trás. A mesma exposição tem uma ovelha sendo violentada por duas pessoas enquanto uma mulher pratica sexo com um cachorro. Não entendi por que isso estava num museu aberto a crianças e não numa casa noturna de shows de esquisitices sexuais e restrito a adultos. Tampouco entendi a performance de um homem nu que esfrega num ralador uma imagem de Nossa Senhora. Em São Paulo, alguém que pensa que somos idiotas explicou que um homem nu é arte interativa com o corpo humano. Ora, arte com o corpo humano é o que a gente vê e aplaude no Circo do Soleil. E a veja de quem sou assinante deve pensar que abandona os meus neurônios a abrir a revista. Comparou as garatujas da exposição de Porto Alegre, a Leda e o Cisne de Leonardo. Como piada eu poderia acrescentar no mesmo tom que deveriam convidar o tarado ejaculador em ônibus para mandar uma foto a ser exposta entre as semelhantes manifestações de arte. As pinturas murais artesanais eróticas em Pompeia têm um significado histórico que o mau gosto do tal museu não tem. Tudo bem, eu não gosto, mas há milhões que gostam. Respeito. Só não há provo como cidadão que abram as portas para as crianças se chocarem com essas agressões. Que limitem a adultos. Aprendi que arte é beleza, tem padrão estético, tem perfeição técnica, dá prazer intelectual. Há quem pense que arte é escatologia, agressão, garatujas ou até uma tela pintada de branco. Como disse Afonso Romano de Santana, abre aspas, arte não é qualquer coisa que qualquer um diga que é arte. Nem é crítico qualquer um que escreva sobre arte. Fecha aspas. No Peru, o povo encheu as ruas de Lima para exigir a retirada de doutrinação de crianças em assuntos sexuais no ensino público. Ganhou. Nas ruas, defenderam que as crianças são educadas pelos pais e parentes. No Senado brasileiro, excelentes senadores como Ana Amélia do Rio Grande do Sul e Magno Malta do Espírito Santo estão convocando os responsáveis por tais exposições a explicarem em CPI, onde não estão agredindo o Estatuto da Criança e do Adolescente e qual o objetivo de envolverem crianças nos seus estranhos experimentos.